Atualmente, quem é flagrado conduzindo o veículo sob efeito de álcool, recebe uma multa de R$ 1.915,30 e perde a carteira de motorista por o prazo de um ano. É o que possivelmente vai acontecer com o motorista Ronildo Choma Ortiz, que foi preso pela polícia militar depois de se envolver em um acidente de trânsito por estar embriagado. Ronildo, que dirigia uma caminhonete, bateu em outro carro e depois derrubou o muro de uma residência. Quando a polícia chegou ao local e fez o teste do bafômetro, foi constatado que o teor de álcool no sangue era de 0,822. Falamos com Ronildo, que diz não está arrependido. Passei lá no quebra-mola ali, foi direto e desgovernou lá, né? Bateu no carro lá e bateu no muro, não sei. No teste do bafômetro, deu o que você deu, acusou ali 0,822. Você bebeu muito? Bebei um pouquinho. E aí, rapaz? Aconteceu, aconteceu, né? Você sabe que não poderia dirigir alcoolizado, né? É, isso é verdade. Não pode, né? Aí que é o caso. Se tivesse alguém ali na hora do acidente, uma criança, alguém passando ali? Seria, não seria bom, né? Certeza. Você está arrependido? Arrependido não, porque já aconteceu, né? Vamos seguir em frente para melhorar, né? Então, tem esse acidente aí, você bateu no carro, depois o carro bateu no muro, derrubou o muro de uma pessoa. Qual é o conselho que você dá para quem bebe e depois pega o volante para dirigir? Espera que eu nunca faça isso, né? Parar com o álcool, né? E pegar o volante. Pereira, é um acidente aqui causado por uso de álcool. Bebeu, pegou a direção de um veículo, causou um acidente. Sim, mas aí um acidente devido a uma escolha irresponsável de um condutor de veículo que ingeriu bebida alcoólica e fez uso aí da direção, né? Batendo aí no veículo pale que estava estacionado, posterior batendo no muro e por sorte não havia ninguém, nem no veículo que ele chocou aí, nem na residência. Ele falou que bebeu pouco aqui, quando fez o teste de bafômetro, deu quanto? Deu aqui 0,822, né? Trapassou aí muito aí os limites. E agora, quais os procedimentos que a polícia vai fazer para esse rapaz aí que bebeu e pegou a direção? Bom, aqui a polícia militar já tomou o devido providência aí, confeccionou o boletim de ocorrência, agora vai encaminhar ele para a autoridade policial civil. Agora, vale ressaltar aí que é uma pena até grave aí, porque tem multa, a carteira pode ser apreendida também? A carteira já está apreendida, né? Suspensa, posterior aí, conforme o artigo de trânsito, aí vai ser suspensa.